Bom dia, 11 horas e 30 minutos no horário de Brasília, este é o canal do Boi News, sexta-feira 23 de julho. Também estamos ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. O índice nacional de preços ao consumidor amplo 15 deste mês ficou em 0,72% abaixo do apurado no mês passado, informou hoje o IBGE. Mas o IPCA 15, que é uma prévia da inflação, teve o maior percentual para o mês de julho desde 2004. A alta neste mês foi puxada pelo grupo Habitação, que inclui a energia elétrica, item que subiu mais de 4% no mês. No ano, o índice acumula alta de 4,88% e em 12 meses de 8,59%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta de preços agora em julho. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná divulgou o valor bruto da produção agropecuária no Estado no ano passado. Os números mostram um crescimento de 21% na comparação com os dados de 2019. Bom dia, Mauro Andrade. Bom dia, Zaidan. O valor bruto da produção agropecuária do Paraná ultrapassou R$ 128 bilhões em 2020, de acordo com o relatório preliminar que será divulgado hoje no Diário Oficial do Estado. Para se calcular o valor bruto da produção, é utilizado a metodologia de pesquisa de preço semanal ao longo do ano de 315 produtos da agropecuária do Estado. Mesmo com a pandemia e o clima não tão favorável, o setor teve um crescimento real de 21%. O valor bruto da produção demonstra a diversificação e a força do agronegócio no Estado. Zaidan. Obrigado, Mauro. O terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021 será liberado na semana que vem, dia 30. A Receita Federal anunciou que vai depositar o dinheiro nas contas indicadas por R$ 5 milhões de contribuintes. O montante a ser pago soma R$ 5 bilhões e R$ 800 milhões. A consulta pode ser feita a partir de hoje na página da Receita Federal na internet. Entre os beneficiados estão contribuintes a partir dos 60 anos de idade, professores e contribuintes que possuem deficiência física ou mental ou moléstia grave. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Bom dia, Renata Ferreira. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. Essa semana foi marcada pelo frio intenso, mas agora os termômetros voltam a subir gradativamente. Mas isso só até a próxima frente fria, né? Que já deve chegar ao país já na próxima segunda-feira. Mas para hoje a previsão de temperaturas um pouco mais agradáveis pelo sul do país. As geadas só devem ser observadas no Planalto Paranaense e ao norte do estado a umidade relativa do ar volta a cair. No domingo a chuva deve retornar ao sul do estado gaúcho, já se preparando aí para essa frente fria que está por fim, né? No sudeste brasileiro a umidade que vem do oceano vai provocar aumento de nebulosidade hoje entre o Espírito Santo até a Baixada Santista. No fim de semana as temperaturas serão mais elevadas e a umidade do ar vai despencar especialmente aí no oeste de Minas e também na região do Triângulo Mineiro, onde os índices ficam abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia. Para a região centro-oeste a umidade relativa do ar também fica muito baixa nesse fim de semana. Nos últimos dias já foram registrados recordes de baixa umidade em diversas cidades aí da região centro-oeste e a tendência é que o tempo seco ainda predomine com manhãs mais frias e tardes bem quentes. No nordeste brasileiro o tempo fica fechado em todo o litoral aí por conta da umidade vinda do mar especialmente entre o recôncavo e o litoral norte da Bahia. E durante o fim de semana esse cenário aí vai se manter. Sem mudanças no tempo pelo norte do país com chuvas fortes no norte da região e tempo mais firme aí na metade sul. A chuva mais volumosa será em Roraima. É isso Zaidan, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais detalhes do tempo. É com você. Renata, criminosos causaram um prejuízo de R$ 210 mil a uma associação de produtores de leite da região de Araçatuba, noroeste de São Paulo. De lá ao vivo as informações de Gustavo D'Ângelo. Bom dia Gustavo. Muito bom dia Zaidan, bom dia a todos. Zaidan, os produtores levaram um calote em 124 mil litros de leite entregues entre os dias 1º de junho e 12 de julho. Uma integrante da associação registrou o boletim de ocorrência e informou a polícia que a quadrilha adquiriu a produção da associação e pagou apenas uma parte. No boletim consta que os golpistas são dois homens de Jacarezinho no Paraná, um homem de Maringá no Paraná e uma mulher e uma mulher de Itacoaquecetuba em São Paulo. Segundo a vítima, a associação teve prejuízo de 210 mil reais com a entrega do leite que não foi pago. Ela disse que os golpistas desapareceram e não conseguem mais contato com nenhum deles. A Polícia Civil vai investigar o caso. Zaidan. Obrigado Gustavo. O retorno das chuvas favorece o desenvolvimento do trigo no Rio Grande do Sul. Ao vivo da redação, as informações de Kayle Rodrigues. Bom dia Kayle. Bom dia Zaidan, bom dia a todos. A primeira metade da semana foi caracterizada por temperaturas médias no período da tarde, altas para a época. Boa incidência de radiação solar e pela permanência de tempo firme. Na maioria das regiões produtoras, o tempo ficou encoberto e as chuvas voltaram provocando queda das temperaturas. De acordo com o informativo produzido pela gerência de planejamento da Emater, esse cenário favoreceu o desenvolvimento do trigo no Rio Grande do Sul, fazendo o plantio chegar a 97% da área prevista, sendo que 97% está na fase de germinação e desenvolvimento vegetativo e 3% já se encontra em floração. Como estou falando do Rio Grande do Sul, aproveito para falar também que na região de Santa Rosa, 58% dos cultivos de canola estão em desenvolvimento vegetativo. 32% em florescimento, 9% na fase de enchimento de grãos e já inicia a maturação das primeiras lavouras implantadas em abril. O tempo seco, ensolarado e frio vinha favorecendo o bom desenvolvimento das lavouras que apresentaram um bom aspecto geral, com boa população e boa sanidade. Com você, Zaidan. Obrigado, Kylie. Falando do Rio Grande do Sul, produtores de milho vão pagar mais caro pelos insumos no Estado este ano. O aumento chega perto de 50%. Viviane e Lara. Aqui no Rio Grande do Sul, os produtores de milho estão fazendo a compra da semente e a preparação do solo para a próxima safra da cultura, que começa no próximo mês. Praticamente 95% dos produtores que vão plantar milho já adquiriram as sementes. Então, pela expectativa que se tem, tem um aumento de mais ou menos 5% a 7% da área plantada aqui na região e tanto no Estado também. O bom rendimento das lavouras na última safra e preços elevados tem estimulado os produtores a investirem na cultura, principalmente em áreas irrigadas. Mas apesar do cenário positivo do mercado, quem plantar o milho nesta safra vai pagar mais caro pelos insumos. A produção aumentou um pouco também, já que aumentou a questão do valor dos insumos em relação a dólar e toda essa questão cambial. O custo já elevou um pouco, pelo menos 50% em relação ao ano passado. O preço disponível em Cruzalta, região noroeste, se manteve em R$ 90,00 na última semana, segundo o informativo da Emater. E os preços para a venda futura também estão elevados O preço está muito bom, né? Nós já temos preços aí a mais ou menos R$ 80,00 para fixação futura e o milho disponível hoje também está num preço que é um dos mais altos historicamente para a cultura. Mato Grosso é o maior produtor de etanol de milho e isso tem estimulado produtores a produzir mais o cereal. Bom dia, Valdir Pacheco. Olá, Zaidan. Bom dia. Bom dia a todos. Zaidan, no cenário nacional, o etanol de milho tem ganhado força consumidora no decorrer dos anos e principalmente na safra atual. De acordo com o levantamento do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o etanol tem sido o principal responsável pelo crescimento do consumo do milho em Mato Grosso. Com a queda na produção da cana-de-açúcar, que era a matéria-prima então utilizada para a produção de biocombustível brasileiro, as indústrias buscaram amparo no milho. A produção de etanol a partir do cereal cresceu 77,3% no comparativo anual. Esse acréscimo na parcela de participação do etanol refletiu diretamente no destino da produção do milho em Mato Grosso, que é o maior produtor do biocombustível a partir do cereal no país. Além disso, mesmo com a alta de 119,85% nos preços disponíveis em junho de 2021, se comparado a junho de 2020, o setor continua com fortes expectativas de produção. Deste modo, a produção de biocombustível ganha potencial de crescimento no Estado, o que gera um acréscimo no valor agregado do milho matogrossense. Zayda? Obrigado, Pacheco. Trabalhadores informais nascidos em junho recebem hoje a quarta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150,00 a R$ 375,00, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês. O auxílio será depositado nas contas de poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. O dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente apenas na primeira semana de agosto. O canal do Boi News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos na segunda-feira, às 11h30 da manhã, no horário de Brasília. Tenham todos um bom final de semana. Eu volto às 10h para 5h com Mais Pecuária. Agora você fica com o programa da Matsuda.